O nosso tráfego aéreo se transformou numa verdadeira bomba-relógio. É que aviões roubados, com documentação clonada, identificação adulterada e até pilotados por pessoas não habilitadas, estão a serviço de quadrilhas especializadas no tráfico internacional de drogas. O alerta é desse delegado da Polícia Federal, que trabalha no combate a traficantes de cocaína, que utilizam Goiás como rota para o tráfico. Para driblar as autoridades brasileiras, muitos pilotos se arriscam, voando sem o conhecimento dos controladores de voos. Primeiro é um voo perigoso, a aeronave está voando com a capacidade além do permitido, dependendo da quantidade de drogas que tem. Eles fazem modificações também no tanque de combustível para ter uma capacidade maior de destino, não só a capacidade que tem naquele tanque. E também é um voo sem plano de voo. Então as autoridades aeronáuticas não têm conhecimento daquele voo quando lhe ocorre. As aeronaves não chocam, porque uma voa num nível ímpar e a outra no nível par. Nunca vão chocar. Então se o piloto cumprir a legislação, mesmo que não haja uma cobertura radar, ambos cumprindo a legislação nunca vão chocar. O piloto marginal não cumpre a norma. Ele vai querer escapar da vigilância radar, vai voar a baixa altura e ele vai voar sem obedecer a norma, vai voar no mesmo nível que está vindo a outra aeronave, no nível mais baixo. O risco de um avião voando sem autorização ou de forma irregular é o mesmo de dirigir na contramão numa rodovia? Exatamente, em alta velocidade. É perigoso demais? É extremamente perigoso. No ano passado, esse jovem de 20 anos colocou em risco a segurança aérea ao decolar com esse bimotor do aeródromo de Goiânia com destino à Bolívia. O Ilasson Ribeiro da Silva Neto disse à Polícia Federal que foi contratado por uma quadrilha por 50 mil reais para buscar um carregamento de cocaína na Bolívia. Nesse vídeo gravado dentro do avião, o Ilasson se exibe durante a viagem. Um detalhe chamou a atenção. O Ilasson não tem habilitação para pilotar avião. Mesmo assim, conseguiu sair e retornar ao Brasil com facilidade. Ele só não contava que na volta para a Goiânia, equipes do Graé, grupamento aéreo da Polícia Militar de Goiás e também da Polícia Federal, estavam à espera dele. Essas imagens feitas pela polícia mostram o momento que o avião Sênica, pilotado por o Ilasson, pousou no aeródromo da capital, nas margens da JO-070. Na aeronave, foram encontrados 150 quilos de pasta base de cocaína. O avião utilizado pelo Ilasson para trazer a droga da Bolívia para a Goiânia é um Sênica, muito parecido com esse aqui, um bimotor. E de acordo com informações da Polícia Federal e também da Polícia Civil de Goiás, que vem investigando a atuação de quadrilhas especializadas no tráfico de drogas, as quadrilhas vêm recrutando jovens pilotos e até pilotos não habilitados, como é o caso do Ilasson, para fazer o transporte da droga. Muitas vezes eles recorrem a aeronaves roubadas e acabam mudando essa inscrição, que é uma espécie de identidade da aeronave. E tem acontecido, Arsênio, pelos relatos de vocês aí, muitos casos de aeronaves que são furtadas ou tomadas em assaltos em aeroclubes ou aeroportos. Tem, nós temos já diversos repórteres, principalmente no interior, onde não há policiamento, hangares arrombados ou até mesmo roubados, levados a pessoa para abrir o hangar e a aeronave ser roubada. Uma outra forma utilizada pelas quadrilhas para driblar a fiscalização é deixando de acionar esse equipamento que fica ali, é o transponder, que a gente vê aquele equipamento que fica no canto, que seria uma espécie de comunicador entre a aeronave e o sistema. Exatamente. O transponder emite um sinal codificado, ali você coloca um código e o radar identifica que aeronave é que está usando aquele código. Se ele não ligar o transponder, o que acontece? A aeronave não vai ser identificada, não vai saber que aeronave é. As informações do GPS do bimotor pilotado por Willerson mostram todo o trajeto. A aeronave dele saiu, que você pode verificar, que saiu de Goiânia, ele fez um trajeto até a Bolívia, onde foi a pista aqui que já estava marcada para ele, e aqui no retorno ele mostra as coordenadas da pista e ele mostra ele retornando da Bolívia até a Goiânia, que aí esse trajeto aqui é o trajeto tanto da ida quanto da volta que a aeronave fez. Quem decide trabalhar para o tráfico pode receber até 150 mil reais por viagem. De acordo com a polícia, esse é um negócio milionário. Quem se aventura e de repente eventualmente é pego pela força aérea pode ser abatido, sim, ou seja, abatido a tiro de metralhadora das aeronaves, se não obedecer. Então realmente é importante a pessoa pensar direitinho se for mexer com esse negócio daí. E aí E aí E aí